Florescer, take 1 Assim como a árvore seca Fica feia no inverno Aqui estou Sem folhagens ou flores Somente os espinhos Aqui estou Assim como a árvore seca Fica feia no inverno Aqui estou Sem folhagens ou flores Somente os espinhos Aqui estou Mas com o chegar da primavera Eu volto a florescer Em ti Mas com o chegar da primavera Eu volto a florescer Em ti Seu amor É tudo que eu preciso Tu és o meu amigo É tudo, tudo, tudo Seu amor A luz que eu preciso Tu és o meu abrigo É tudo Assim como a árvore seca Fica feia no inverno Aqui estou Sem folhagens ou flores Sem folhagens ou flores Somente os espinhos Aqui estou Assim como a árvore seca Assim como a árvore seca Fica feia no inverno Aqui estou Sem folhagens ou flores Sem folhagens ou flores Somente os espinhos Aqui estou Mas com o chegar da primavera Eu volto a florescer Em ti Mas com o chegar da primavera Eu volto a florescer Em ti Em ti Em ti Seu amor É tudo que eu preciso Tu és o meu amigo És tudo, tudo, tudo Seu amor A luz que eu preciso Tu és o meu abrigo Tu és o meu abrigo És tudo, tudo, tudo para mim 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 Seu amor É tudo, 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 tudo É tudo que eu preciso Tu és o meu abrigo É tudo, 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 tudo para mim É tudo, tudo, tudo para mim É tudo, tudo, tudo para mim É tudo, tudo para mim